Bem, nós já estamos acostumados com a gravidade da Terra. Ela atua em todo ser vivo, em todos os objetos, como por exemplo, árvores. Mas quanto seria a gravidade de uma estrela de nêutrons, de bilhões e bilhões de toneladas? E aí, cosmólogos, tudo certo? E quem fala vem no canal Singularidade. E hoje nós veremos o que são e como se formam as estrelas de nêutrons. Nós veremos os dois tipos, as magnetárias e as pulsares. Já como nós vimos que vocês gostaram muito do mini curso aqui sobre astronomia no canal, nós faremos vídeos específicos sobre cada tema, sobre estrelas de nêutrons, estrelas das anas brancas, os planetas do sistema solar, enfim. Nesse vídeo nós veremos as estrelas de nêutrons. Vamos primeiro ver como uma estrela de nêutrons se forma. Primeiramente, ela pode se formar sendo o resto de uma supernova, ou seja, uma estrela explode e o núcleo remanescente começa a se compactar até virar uma estrela de nêutrons. Ou ela pode se originar através de uma estrela muito grande que começa a se compactar. Existe tanta matéria que a gravidade é tão forte que ela começa a fundir os núcleos dos átomos e além disso, ela consegue destruir a força eletromagnética, ou seja, a força dos elétrons. A gravidade é tão forte que ela começa a juntar os prótons e os elétrons formando partículas subatômicas neutras, ou seja, os nêutrons. Por isso que elas chamam estrelas de nêutrons. Agora vamos para os dois tipos de estrelas de nêutrons mais famosas. Os pulsários magnetários. Pulsários são estrelas com um forte campo eletromagnético na sua superfície, que fica geralmente no centro devido a sua grande rotação. Ela é tão densa que se você pegasse... Elas são basicamente a massa do Sol comprimida numa cidade. Como eu já disse, uma colher desse material teria o peso do Monte Everest. Ela também tem uma rotação incrível. Enquanto a Terra demora 24 horas para dar uma volta em seu próprio eixo, as estrelas de nêutrons pulsares podem chegar a 716 giros por segundo. Quando os pulsos de radiação não conhecidas com a rotação, ela cria como se fosse um efeito farol. Pulsano, por isso o nome pulsares. Elas são muito pequenas, então são usados radiotelescópios, ou seja, visto as frequências de energia que ela emite, que é bem mais fácil de achar uma estrela de nêutrons, porque a estrela de nêutrons tem somente alguns quilômetros de diâmetro. Agora vamos para as estrelas magnetárias, que tem um forte campo magnético devido a sua rotação. E já como os campos magnéticos geram campos elétricos e vice-versa, ela cria enormes emissões de raios gama, muito mais do que as estrelas de nêutrons pulsares. Ela tem um campo magnético na sua superfície tão forte, que chega a um milhão de teslas. Para comparação, o campo magnético do Polo Sul é 70 microteslas, que é um campo magnético o suficiente que está na nossa atmosfera e consegue evitar vários cataclismos como tempestades solares. Ou seja, de 70 microteslas para um milhão de teslas é algo absurdo. Bem, a gravidade da Terra nós chamamos de 1G. Para nós conseguirmos sair do nosso campo gravitacional, nós precisamos de uma grande velocidade. A intensidade da gravidade está totalmente associada ao quanto nós sentimos de peso. Então, completa com menos gravidade, como por exemplo, Mercúrio, nós podemos dar pulos maiores porque nós sentiríamos menos gravidade. Por exemplo, a gravidade da Lua é de cerca de um sexto da gravidade da Terra. Porém, quanto mais massivo os corpos, ou seja, quanto mais gravidade, mais pesado nós sentimos. Se nós estivéssemos na superfície do Sol, nós pesaríamos mais de uma tonelada. Porém, em estrelas de nêutrons isso é algo absurdo. Nós chegamos a bilhões de toneladas. Nós seríamos espaguetificados em uma gravidade de uma estrela de nêutrons. Ou seja, ela seria tão forte que a diferença de gravidade entre o nosso pé e a nossa cabeça seria muito grande, criando assim uma espaguetificação, que é algo bem ilustrativo. Para escarparmos do campo gravitacional de uma estrela de nêutrons, nós precisamos de uma fração da velocidade da luz. Ou seja, algo muito, mas muito rápido. Quanto mais nós estudamos a astrofísica, mais objetos bizarros e incríveis nós encontramos. Nós sempre temos que lembrar que nada é tão maravilhoso que não possa existir, contanto que seja permitido pelas leis da física. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do seu like, comente nos comentários. Caso você tenha alguma dúvida, uma sugestão para o próximo vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse. Essas aqui são as redes sociais do canal. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho